O Centro Logístico Nacional prevê este ano 3 milhões de dólares americanos para a aquisição de produtos locais. O Centro Nacional Logístico prevê anualmente o orçamento para a compra de produtos locais, bem como arroz, cascado, feijão, feijão mungo, feijão preto e amendoim. O presidente do Conselho de Administração do CLN, Gervásio de Silva, informou que o Centro Nacional Logístico prevê este ano 3 milhões de dólares americanos para a aquisição de produtos locais. Encoraja por isso os agricultores para trabalharem de forma máxima para que não dependam dos produtos importados. Gervásio de Silva salientou que não publicou ainda o total dos produtos locais adquiridos este ano pelo CLN, por aguardar-se ainda o resultado dos dados da equipa técnica do CLN. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.